Tá a filmar, hein? A boca de pierce e tal... Vou aumentar teu olhar Bora, bora Para, vou aumentar teu olhar Tá, mano Tá super, mano Peraí, pega aí, mano Não, não, não Vai, vai Peraí, pega aí, mano Vê? Que to... Babuco Tchau, mano Tchau, mano Tchau, mano Tchau, mano Tchau, mano Tchau Tchau! Tchau, tem um vinho Eu tô como dito... Pra lá... Tava limpar aí Tava cheiro, antes de lá Tava cheiro de lá Tava cheiro de lá Tava cheiro de lá Opa! Gachapa! Opa! Gachapa! Oi! Gachapa! Oh! Siga! Opa! Fora! Então é fácil ser para mesmo? Estou a filmar! Estou a filmar! Estou a filmar! Opa! Vamos lá! Opa! Já, já! O book teu! Opa! Vai! Essa coisa foi fudida! Opa! 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 Opa!